Não sou de ninguém A fia é o vale, ele é meu A mante vale, ele é nosso Não sou de ninguém Eu tô na pista pra negócio Não sou de ninguém Fala normal, Jimmy, pra todas as amigas Teve um efeito extraordinário Queria me deixar fraca Aconteceu, foi ao contrário Todas elas já sabiam Que eu sou cachorro nato Hoje me ligo e pede pica Já que eu não tô mais casado Fala, assunto confirmado Que na sua vida Eu sou problema pra caralho Muitas piranha batendo A bunda no saco Não brigar com seus amigos Que nós teve, foi passado Fala, assunto confirmado Que na sua vida Eu sou problema pra caralho Muitas piranha batendo A bunda no saco Não brigar com seus amigos O que nós teve foi passado Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria E esse ranço que cê tá É saudade da minha No meu stories do instagram É só bunu de peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro No meu stories do instagram É só bunu de peito Tô zero segredo depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo depois que eu fiquei solteiro Assunto confirmado Que na sua vida não sou problema pra caralho Muitas piranha batendo, avundando o saco Não brigar com essas amigos que nós tive, foi passado Oi, visão porra, DJ faísca caralho Vejo onda aí na stand, livre, leve e solto Esse é o GLC, patrocinador das beats